Quando são 16 horas e 50 minutos, começa o segundo tempo de Sobradinho 0, Complexo 0. Lembrando que lá em Jandira vai começar o Campeonato 50, lá no Campo do Ressaca, no Sagrado Coração. Lá vão se reunir todos os campeões 50, espalhados pelos campeonatos lá de São Paulo. E a gente vai divulgar pra você alguma coisinha por aqui. Vamos armar. Superou. Continua o pé de ganha no meio campo. Boa bola, boa bola. Jocou no meio, olha já, voltou em cima dali. Olha, vai limpando o lance. Vamos embora essa camisa 22 do time do Sobradinho. É mesmo que o inteligente é ele, bola pra fora. Uma bola. Canteio lá na Ponte Esquita. Canteio lá na Ponte Esquita. Canteio na Ponte Esquita. Chamou, chamou já era. Quem tá na bola é o Jackson. Tem quatro homens na barreira. Tá autorizado. Bateu pela linha de fundo. Ô Jackson, para com isso. Defendeu o goleiro. Bola passa toda. Opa! Bola vai passando. Bola vai passando. Bola vai passando. Bola vai passando. Bateu por baixo. Cortou as águas. Bateu. Desivinhou. Defendeu o goleiro. Vai mantendo 0 a 0 até aqui. Complexo 0. Sobradinho 0. Cérebro do time do Complexo. Opa! Opa! Vai rodando, vai rodando. Bola no pé do Jackson. Olha o campo todo no time do Complexo. Percebeu ali no meio. Impulante, bateu. Defendeu o goleiro. Bola é mastigada. Bola vem mastigada realmente. Opa! Dominou. Vai rodando, vai rodando. Vai se acertando. Nesse segundo tempo. Tocar do outro lado é perigo. Errou o passo. Falta aquela última bola acertar o time do Sobradinho. Vai rodando, vai rodando. Não está mais comigo. Vai alugando o setor de meio campo do time do Sobradinho. Boa, bola, boa, bola. Defendeu o goleiro. Teve que trabalhar, hein? O time do Sobradinho ainda não pontuou na competição. Bateu. Pô, machucaram o melhor do time deles, ó. O cérebro do time do Sobradinho é o contundido. Pô, a bola defendeu o goleiro. Está jogando rápido. Pô, a bola defendeu o goleiro. Está jogando rápido. Entendeu de três dedos aqui, tocou errado. Olha o perigo. Defendeu o goleiro. Qual o nome do goleiro do Concreve? É. Pergunta lá para mim. Boa bola, boa bola, boa bola. Olha o perigo. Desarmado. Vai ganhando ali, ó. Ih, deu um elage, bateu para trás. Cortou o zagueiro. Está pedindo aqui, o campão todo pela frente. Não soltou. Não soltou. Vai bater dali, bateu. Dependeu o goleiro. Boa bola. Vai bater dali, bateu. Dependeu o goleiro. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Quebrou. Por nove anos já. Opa. Quase, quase. Será que hoje sai o primeiro pontinho do Sobradinho? Será que sai? Já está merecendo, hein. Opa. Olha o perigo. Estão jogando rápido o goleirão. Tocar do outro lado é perigo. Quando são 17 horas, 14 minutos. Zero para lá, zero para cá. Esse bate ainda é bom para ninguém. Voltou, hein. Voltou a 22. É bom de bola ele. Recuperou. Fiquei feliz. Ele é bom de bola. Está autorizado, hein. Correu. Pela linha de fundo. E é o que a gente fez assim. Opa. Tomou debaixo da pela e partiu para a mão, hein. Aqui não, meu irmão. Aqui não. Em mim não, hein. Em mim não. Pena que eu não gravei, mané. Puta que pariu. Que pariu. Bateu. Defendeu, moleque. Excelente defesa. Constula. Excelente defesa. Pressionando. Bola lá do gol. Lá do goleiro. Já saiu jogando rápido. Ih, perdeu o tempo da bola. Recuperou. Boa bola. Boa bola, cabeça e... GOOOOOOOL DO SOMBRADINHO! Será que hoje sai a primeira vitória do SOMBRADINHO? GOOOOOOOL DO SOMBRADINHO! Será que hoje sai a primeira vitória do SOMBRADINHO? Que beleza! O SOMBRADINHO tava merecendo. E o Wallace com o chapelão de mexicano de nordestino. Comemora uma barbaridade. Quando são 17 horas e 17 minutos. SOMBRADINHO! Ei, nossa, ei, nossa. Ei, não, 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 não. Ei, não, 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 não. SOMBRADINHO, U, COMPLEXO ZERO! Tá mexida, rapá! Os adversários direto do TREMBALA não tão pontuando. TREMBALA parece ter um santo forte, hein? Ah, mais, mais, mais! Passou a pressão pra bola? Olho no olho, ó. Olho no olho. Tira o lado, outro lado, bateu. Soltou o zagueirão quando terminou! Vamos lá tentar ouvir alguém, hein? Lucas Mateus. Lucas Mateus, belo gol. 22 daqui também jogou uma barbaridade. Fala pra gente aí. Tamo junto, não, só um recado pra dizer. Os caras estavam falando aí que Sobradinho é nada. Sobradinho só sabe marcar. E isso, aquilo. Mostramos pra eles aí que Sobradinho também tem número aqui na penha, rapá. Mamaram muito não. Só um pouquinho. Verdade. E o atacante que fez gol não falou nada. Fala pra... Quero agradecer a Deus por essa partida, entendeu? Quero agradecer a Deus pela minha saúde, que a gente está aqui. E vamos pra cima, valeu? Rapaz do céu, a gente está te agradecendo. Eu quero falar. Todo mundo quer falar. Corre então. Eu sou aquele que tu me entrevistou no começo. Me deu a oportunidade pra eu falar que o jogo ia começar, mas aí, fala pra rapaziada que está lá de fora que Sobradinho vem pra brigar, não. Vem pra ganhar e disputar. É isso aí, rapaziada Sobradinho com muita personalidade. Valeu. Essa parada, três pontos Sobradinho. Vai botar uma pressão pra cima do complexo, rapá.